Do nada a conversão foi um noturno, rapaziada. Ô, já ia perguntar, quem que vem com isso aqui, senhor? Já ia zoar. Não, fala o baú. Eu coloco você na minha mão até aqui dentro, cara. É feio mesmo. Ajuda, né? Se encostar, é bem mesmo. Aqui. E aí, eu coloco. E aí, eu coloco. E aí, eu coloco. Rapaziada, vambora, né? Noturno aí, sem querer. O parceiro Richie falou que ia ter do rapaz aqui. Ele até famosinho aqui. Ai, não, do grau. Então, vambora. Vou poder filmar o grau, senão o YouTube... Pô, e corta o nosso vídeo, né, mano? Então, vamos de boa. A parte do grau eu tenho que cortar. Apesar de deixar só um pouquinho. Apesar de deixar só um pouquinho. o que eu tenho que fazer? O sei, é um pouco bom. Oi. O sei, é um pouco bom. Oi. O que eu tenho que fazer? É um pouco bom. É." Vão embora, né? Vão embora, né? Vixi, de nada no motor, muito louco! É, doido! Vixi, de nada no motor, muito louco! 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 Vão embora, rapaziada, deixa o like que se inscreva, hein? Vixi, de nada no motor, muito louco! Vixi, de nada no motor, muito louco! Que doideira, rapaziada! Vixi, de nada no motor, muito louco! 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 Não vai entender nada Olha o noturnuzinho ali Olha o noturno Olha o noturnuzinho ali Vai dar um faltão brabo hein rapaziada Vai ficar de olho também Pra isso não vem nenhuma VT É louco Doideira do nada noturno Do nada noturno Do neites noturno Bravo né rapaziada Agora eu vou ler assim mano de noite Uai o wrist foi embora né Deu um mole É que eu levei a mochila Deixa eu levar agora A minha também tá descendo Vambora com mais um cortão rapaziada É que eu vou ler Amém. Esse corte é chave. Amém. 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 Onde será o destino agora? Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando. Já desliguei meu selo. Diz aí qual é o plano. De novo. Metei marcha pra casa agora né rapaziada. Deu tudo certo. Videozão gravado. Ó o homem assustou. A minha também. Vou fazer uma live aqui rapaziada. Vocês não me acompanham no Instagram. Tá vendo? Nossa senhora. Esse homem é doido. Vou fazer uma live aqui ó. Do Nates. Ó o spam do outro lado lá. Tá né não. Vai manda meu filho. Tchau. 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 Acho que eu vou embora Agora vamos do outro lado Primeirinha, vamos lançar um portão de primeirinha Um desenho da hora, rapaziada Perfil assim, ó Um desenho da hora Oh viado Vambora Vambora Não, não Vambora Rapaziada, deixei esse vídeo por aqui Partei pra casa, quero ir descansado Falou rapaziada Até a próxima Parti pra casa, quero ir descansado Ver se a gente arruma uma gata pra dar uns beijos E é isso, meus partos Obrigado pelo carro e a gente todo mundo Fui Rapaziada, ó Dessa forma que a gente comemora a soltura da arroz Dez dias no Fátio, mano Que é desse jeito Ó, pega a visão Sê não bons, rapaziada, tô pensando em ouvir Sê não bons, rapaziada, tô pensando em ouvir Pedindo pro Barbosa gravar pra nós Pegar uma cena de fora também Foda que a minha placa tá descendo Foda que a minha placa tá descendo Foda que a minha placa tá descendo